Hoje é quinta-feira, hoje é dia da gente falar de obras também, de investimentos. As quintas-feiras a gente tem conversado ao vivo com o prefeito Ângelo Guerreiro e hoje o Isael Espíndola já está com o prefeito. Você está em que bairro hoje, Isael Espíndola? Bom dia pra você e bom dia pro prefeito. Bom dia, Ana Cristina. Estou no bairro norte-americana, junto com o prefeito Ângelo Guerreiro, porque hoje é quinta-feira, hoje é dia de prestar conta, né? Na ponta do lápis, certinho, somando, diminuindo o prefeito Ângelo Guerreiro. E aqui o bairro está sendo contemplado com asfalto, pavimentação. Bom dia. A Ana Cristina, inclusive, no estúdio também, já desejando o senhor aí uma ótima quinta-feira. Pavimentação aqui no bairro norte-americana. Bom dia, Isael. Bom dia, Ana. Bom dia a todos os nossos ouvintes, a toda a família Três Lagoense, a todos os nossos internautas, telespectadores. E dizer a nossa satisfação, Isael, Ana, de mais um dia, com as graças do nosso Deus, nós estarmos aqui transmitindo e prestando conta a toda a família Três Lagoense do nosso trabalho. Realmente, hoje estamos aqui no bairro Nova Americana, aonde iniciamos um trabalho essa semana, a Ana e a todos os ouvintes, da parte do recapiamento. É um bairro não tão velho, mas, na verdade, uma pavimentação que, quando assim foi realizada as obras, era a pavimentação de CBUQ frio, né? Não era o CBUQ quente, massa fria. E, com isso, a durabilidade não foi a contento. E, com isso, desenvolvemos um projeto. E dizer a todos que é com a nossa equipe, equipe da infraestrutura do município de Três Lagoas, que estamos realizando esse recapiamento. Na sua totalidade, são quarenta e seis quarteirões. Quarenta e seis quarteirões é o que vale praticamente quase cinco quilômetros de pavimentação e de recapiamento. Então, estamos aqui atendendo o clamor de todos os moradores, da forma que nós já viemos, estamos trabalhando. Claro que temos muito por se fazer, né? Mas, nos locais mais afetados, estamos dando assistência com mais agilidade, com mais rapidez. Prefeito. E essa obra é mais uma obra de recurso próprio ou teve também ajuda do governo do estado? Não, é obra de recurso próprio, oriundo do município de Três Lagoas. E dizer, aproveitar essa oportunidade, Israel e Ana, e a todos os ouvintes, estamos praticamente ao lado do bairro Paranapungá, que hoje, a partir do momento da unificação dos bairros, a Nova Americana passou até a ser Paranapungá. Mas estamos ao lado do bairro Paranapungá e ontem nós tivemos a notícia importante. É o empenho de cinco milhões e oitocentos mil reais de emendas parlamentar, oriunda do senador Nelsinho Trad, para que nós fecharmos, vamos fecharmos aí as ruas e parte de drenagem na totalidade do bairro Paranapungá. Olha que notícia importante, Ana, e a vocês moradores do bairro Paranapungá. Então, eu posso dizer aqui com muita alegria que Três Lagoas, hoje, ela goza desse privilégio político. Então, isso para nós é muito grandioso. Talvez as pessoas não fazem a avaliação do crédito político quando nós temos uma gestão com seriedade. E isso, os parlamentares, sendo senadores, deputados federais, governadores, passam a depositar a credibilidade e aonde passa a ter os devidos investimentos ao nosso município. Então, parabéns a todos nós, né, Israel? Com certeza. Agora, Ana, antes de nós falarmos mais aí da pavimentação lá no Paranapungá, conforme o prefeito está dizendo que vai fechar todo o bairro lá com a pavimentação asfáltica, nós estamos ao lado, inclusive, de uma área que é para ser destinada à área de lazer, um bosque aqui no Nova Americana. E a nossa equipe de reportagem já fez uma matéria, inclusive, com os moradores do entorno, que reclamavam de usuários de drogas durante a noite, porque aqui ficavam breu, de motoristas e motociclistas que aproveitam uma via nesse terreno e fazem aí de passarela. E a gente sabe que aqui tem bastante criança durante a tarde brincando, jogando bola, soltando pipa. Prefeito, algum projeto aí para revitalização dessa área, realmente trazer uma praça pública para que os moradores daqui possam usufruir da melhor forma? Sim, a princípio, na verdade, nós chamamos atenção desses irresponsáveis. Lamentavelmente, tem muitos irresponsáveis, pessoas que sequer não olham a sua vida vão olhar a vida do outro. Então, eu acho que é um momento, seja qual o local que for, que bairro que for, a gente fazer o clamor, denuncie, pois anote a placa de um indivíduo como esse, posso dizer, porque não respeita a vida um indivíduo. Então, e denuncie, eu acho que o respeito tem que cober em qualquer local. E esse local, onde você está dizendo, na próxima semana, nós estaremos prestando conta de algumas praças que nós estamos construindo. Ao total, são oito novas praças. Só que não basta o poder público construir também e os vândalos deteriorarem. Então, nós precisamos que a comunidade cuide em conjunto com o poder público. Porque é muito triste você esforçar, você fazer os devidos investimentos e vira deterioração das pessoas que não têm o bom senso. E esse local aqui já está sendo desenvolvido na segunda etapa, a praça, para que seja construído um local de lazer, não somente aos jovens, às crianças, mas também pista de caminhada aos moradores daqui. Então, isso aqui já está dentro da nossa programação, de nosso planejamento para podermos, na segunda etapa, já ser contemplado a Nova Americana também aqui com praça, com parquinho, com academia ao ar livre, campo de futebol, quadra de vôlei. Então, diversos espaços ao brincar, que faz parte de todo o dia a dia de cada um de nós. E pedir a todos que, a partir do momento, que observar uma obra no seu bairro, na sua rua, pois tome os devidos cuidados, pois diminui a velocidade. Nós estamos tendo diversas obras em diversos lugares do nosso município, em todos os bairros. E as pessoas saem da sua residência atrasado, quando é que não, com alta velocidade, e acaba ocorrendo algum acidente, como recentemente já ocorreu em alguma das nossas máquinas, trabalhando em algum bairro, e pessoas vão prestar atenção. Então, nós pedimos a gentileza, nesse momento, aproveitar essa oportunidade. Aonde vocês observarem, seja da parte do município, ou do estado, ou da empresa de saneamento básico, enfim, aonde tiver uma obra, pois diminui a sua velocidade. Nós precisamos da gentileza e da cautela de cada um cidadão Três Lagoense. E isso é muito importante. Não basta nós, quanto município, podermos fazermos a nossa parte com boa sinalização, mas aquela pecinha que está atrás do volante, ela não tem o bom senso. Então, nós precisamos, e aproveitar essa oportunidade também, Ana e a todos os ouvintes, alertar, Avenida Capitão Olinto Mancini, próximo à Avenida João Tomes, de acesso ao Jardim dos IPs, estaremos, em breve, já instalando, ali, um conjunto semafórico, semáforo. Então, cuidado, que em breve, teremos um semáforo, ali na Capitão Olinto Mancini, no cruzamento da Avenida João Tomes, sentido ao Jardim dos IPs. Então, para as pessoas já ficarem em alerta, para que não tenhamos nenhum acidente. Então, esse é o recadinho que nós temos para passar no dia de hoje, na quinta-feira, e desejar uma excelente quinta-feira abençoada, recheada de muitas bênçãos a todos nós. Tá certo, Prefeito Ângelo Guerreiro, está aí, então, falou aí, já de obras, falou de obras em praças, falou da instalação de semáforos, também em vias públicas, e também pedindo a atenção. Obrigado, Prefeito Ângelo Guerreiro, Ana Cristina, eu volto com você nos estúdios. eu volto com você nos estúdios.